Hoje eu estou aqui no Jardin des Plantes, o Jardim Botânico de Paris, e eu vou passar para vocês cinco dicas imperdíveis caso você esteja por aqui e queira conhecer esse jardim. Visite o Museu Nacional de História Natural. Ele foi fundado em 1793 e é um dos estabelecimentos desse tipo mais antigos do mundo. O acervo do museu inclui mais de 60 mil peças, entre espécies animais, vegetais e minerais. A parte mais legal é a que é dedicada à paleontologia, porque tem vários esqueletos enormes de dinossauros e outros mamíferos. A dica número dois é conhecer o Pistaché Vrai. Essa árvore é um pistacheiro, uma árvore de pistache, e ela fica localizada dentro do Jardin Alpin, o Jardim Alpino. Essa árvore foi plantada no ano de 1700 pelo Botânico Sebastião Vaillon. Ele queria provar que as árvores têm sexualidade. Então, o que ele fez foi pegar o pólen de um exemplar macho e polinizar a flor de um exemplar fêmea. Nessa época, as pessoas achavam um absurdo dizer que as árvores tinham sexualidade. E a prova é que ele provou que deu certo, porque a planta está aqui há mais de 300 anos. A dica número três é visitar as estufas aqui do Jardim. Dentro do Jardim Alpin, existem cinco estufas, e quatro delas são abertas à visitação. A mais bonita e a maior delas é aquela que é dedicada às plantas tropicais. Mas logo em seguida, você paga o ingresso uma vez só e pode visitar as outras três. Tem uma que é com exemplares da Nova Caledônia, outras com exemplares do deserto e ambientes áridos, e a última que tem fósseis ao lado das plantas vivas. Então, é legal também ver a versão fossilizada e a planta viva. A dica número quatro é visitar a Menagerie. A Menagerie é o zoológico aqui do parque. Ele foi fundado em 1793 e tem cinco hectares e meio. Hoje, ele abriga mais de mil espécies de animais. Mas não adianta você querer ver leões, hipopótamos, girafas e animais de grandes portos. Todos esses que habitavam aqui antes foram transferidos lá para o zoológico de Van Senne, que é três vezes maior do que esse daqui, porque aqui não tinha espaço suficiente para animais muito grandes. E a minha quinta e última dica é caso você possa escolher e queira visitar o Jardão de Plantas, dê preferência para os meses entre abril e setembro, que você vai pegar entre a primavera e o verão. Porque nesses meses o jardim vai estar muito mais bonito, verdinho, cheio de plantas, cheio de flores. E aí é um lugar ideal para você fazer um piquenique e ficar aqui nesse oásis parisiense, um pouco fora do caos da cidade grande. Espero que você tenha gostado dessas cinco dicas para visitar o Jardão de Plantas, apesar dele não ser assim um dos pontos turísticos mais visitados de Paris. Se você estiver com bastante tempo na capital, vale a pena a visita para conhecer os museus e tudo mais. E se você também for amante da natureza, é um lugar ideal para vir passar um tempinho. Aproveite para deixar um comentário, um joinha, um like, compartilhar com os amigos, me seguir em todas as redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e até lá. Tchau, tchau.